Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Reels e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft e hoje eu tô aqui pra vocês mais um vídeo do modpack que eu fiz, que pessoal deixa o Minecraft 100% realista, aliás não 100% em si, mas deixa o jogo bem bonito né velho. A gente tá aqui com o mod Nercubes mod que deixa o terreno 100% suave, que pessoal basicamente remove aí os principais blocos do jogo deixando o terreno 100% redondo, a gente tem aqui também pessoal mod de física que a gente consegue tá jogando os itens no chão e eles não ficam que trem girando, a gente tá aqui com nossa câmera em primeira pessoa e eu estou utilizando também pessoal os shaders, o Erros versão 5 com o Bump Map em si pessoal, a gente tem aqui relevo nos blocos igual vocês podem tá vendo, e esses shaders ele tem um sistema de buff que basicamente é esse embaçamento, esse desfoque que vocês estão vendo aqui, que tipo assim, se a gente tá focado em um bloco ele desfoca o fundo, se a gente foca no fundo ele desfoca o bloco que tá próximo da gente, basicamente a nossa visão real funciona desse jeito né, se a gente tá focado em um objeto próximo, nosso olho desfoca o que tá de fundo. Vocês podem ver que essa textura que eu estou utilizando pessoal é a textura SICK, eu já trouxe no canal pra vocês, podem ver aqui a Research Packer, é só SICK, no fundo eu tô utilizando aqui a textura CyberGhost que é só pra complementar os blocos que faltam, e eu estou utilizando também um mod de sistema de sons aqui no jogo 100% realista, tem mais uma porrada de mod que a gente tá utilizando aqui cara, mano, olha que legal que tá esse jogo, gente, olha só o carvãozinho aqui, mano, olha que negócio, olha o brilho do carvão, olha o brilho do carvão, aqui a gente tem mais só a nossa redstone, vamos coletar aqui um pouco de redstone cara, vamos lá, pessoal meu jogo tá bem pesadão mesmo gente, vocês tem que entender que o trem aqui tá pesado cara, acho que eu precisaria ter um PC um pouco melhor pra tá jogando isso aqui, aqui a gente tem pessoal, o bloco de gelo, você liga só como que tá o bloco de gelo, enfim, deixa essa montanha de lado, bora descer aqui e bora dar uma explorada aqui pelas montanhas aqui, pela natureza né velho, isqueiro, não tacar fogo em mim não velho, caramba velho, o cara tava errando aqui velho, caça uma água, vai pra água velho, vou morrer, aí, apagou fogo, vamos ver, vamos pegar aqui o machado, não machado, mata a galinha no machado, tá bom, não, cadê, eu tinha que ter, tem um TNT aqui na minha mão velho, bora explodir aqui velho, vamos pegar aqui pelo isqueiro, o isqueiro tá aqui, nossa, que é um arco, pá, aí ó, acendi o isqueiro, a bomba, corre mano, corre velho, vamos ver o buraco que ficou aqui velho, nossa mano, gente pessoal, se você não viu o vídeo anterior que eu mostro aqui esse mod velho, vale a pena vocês conferirem, é muito importante pra que vocês vejam, cara, como que ficou o jogo, toda semana eu vou trazer uma combinação aqui pra vocês, diferente, tanto de mapa, quanto de textura, shaders, enfim, vai ser uma variação um pouco diferente, ou às vezes até semelhante, e se você quiser acompanhar, pessoal, essas variações, basta se inscrever no canal pra você poder ficar acompanhando, né, e sinceramente pessoal, comenta aí, vai falar que não é uma das melhores coisas mais realistas que você já viu aqui no jogo, o ruim desse doff que embaça, é que fica, de vez em quando dá uns bugs, de vez em quando a espada passa na tela e dá uma desembaçada bem rápida, assim, um negócio bem, bem doidão, vocês estão vendo que a água tá um pouco bugada, assim, o cara que criou esse mod aqui, que deixou o terreno mais liso, ele parou de atualizar o mod, então não tem como arrumar isso, pelo menos se alguém, se alguém for programador aí e quiser continuar o mod, o próprio dono do mod já autorizou, bora tentar acertar aquele burro ali velho, vamos pegar aqui nossa flecha, ó, deixa eu puxar aqui a corda, aí, eu sou um pouco ruim de mira, mas acho que nós acertem, quase, não, 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 ah, vai, a merda, não dou conta não, não dou conta não, bora caçar uma caverna aqui pra gente começar a quebrar, pra gente poder ver como é que é o interior dela também, já com essas paradas aqui, e aí galinha, você tá doido pra tomar uma picaretada? Aê, vamos lá velho, vamos correr, vamos pra dentro do mato aqui, vamos ver se a gente encontra alguma coisa, mano, olha essa ravina mano, olha a altura desse trem, velho, se eu quero ali embaixo eu vou morrer velho, vamos ter que ir descendo aqui na picareta mesmo, hein cara, tá, eu tirei pra só esse embaçamento aqui, tava um pouco ruim, já tava incomodando já, deixei sem aqui, ahn, faltou só ativar o bumping mapping, melhorar o bumping mapping desses cheiros que eu, que eu tiro o embaçamento, porque, olha que legal velho, como é que ficou deformado aqui, porque como a gente tirou o embaçamento, faltou aumentar a resolução do bumping mapping, mas que não tem nada não, tanto faz, ei, é coisa besta, deformamos, nossa velho, tô pisando em falso aqui, se eu pisar ali eu caio, peraí, acho que dá pra descer, não dá nada velho, dá pra descer não velho, olha só mano, o brilho da roxa cara, mano, vai falar que esse jogo não tá realista cara, gente, deixa o like no vídeo, minha tocha sumiu, aê, o que que é isso? Ah, é porque tá bugado aqui a iluminação né, como eu tô mudando aqui, eu tive que voltar o shaders, o erros, tirei a versão 5.0 do shaders, o erros e coloquei pra versão 4.6, porque tava bugado a 5.0, agora tá um pouco complicado cara, pra eu me descer aqui sem morrer, nossa, ainda continua um pouco bugado, alguns bugs, mas esse aqui é o de menos, vamos pegar aquele carvãozinho ali, que 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 é aquele lápis da azule? Lápis da azule cara, eita, ficou entalado ali em cima da rocha, pega, aí, beleza, vamos lá, vamos iluminar aqui, aí, nossa mano, se liga só nessa caverna velho, ó, calma lá, a gente joga o nosso machado ali, olha que negócio realista cara, galera, muito épico mesmo, deixa a gente sugestões e de que cheiro você quer que eu trago aqui, que tipo de mapa talvez, texturas também, isso parece sugerir texturas, a gente traz um vídeo especialmente sobre aquela textura aqui, não, o que que eu tô abrindo aqui velho, nossa rapaz, eu quero chegar aquela, o que 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 tem ali, tá uma neblina laranja ali, deve ter, será que ali tem coisa misteriosa velho, cadê que eu não encontrei nenhum mob até agora, deixa eu pegar aqui um pouco de cobblestone pra gente tá fechando aqui, nossa mano, corre, já era, perdemos, uhul, nossa velho, olha o rombo, caraca velho, tem esmeralda ali velho, pega aqui a redstone, olha os blocos ali tudo no chão, mano olha só a esmeralda velho, olha isso, olha o brilho da esmeralda, tá certo que o bump map não tá 100% funcional ainda não, mas enfim, é o que a gente tem por enquanto, bump map na versão 1.7.10 é bem bugado, não funciona igual as versões mais no recentes, como se fosse 1.10, pessoal, se esse mod de blocos aqui, ó, tá restando escondidinho aqui na pedra, se esse mod de blocos aqui, que deixa os blocos sem bloco praticamente, tivesse pra versão pelo menos 1.9, aí sim vocês veriam uma coisa tipo 10 vezes melhor do que já tem aqui, tá ligado, mas infelizmente não tem, então a gente tem que aguentar o que a gente tem aqui, eu tenho que tentar um ataque suicida velho, pulei, aí, consegui correr velho, vambora, vamos fugir dessa caverna aqui velho, caramba, muito perigoso pra nós, vamos solvendo aqui, fiz uma pequena, um pequeno buraco aqui na caverna, coloquei uma caminha só pra gente tá se estabilizando aqui, e velho, tem zumbi subindo aqui em cima velho, tô só escutando mano, cadê, cadê, vai morrendo machada hein, cadê maluco, vem cá, olha lá o maluco ali, puxa o arco, matei a galinha sem querer, morre zumbi, morre zumbi, matei, tá cheio de grito, vamos sair daqui, vamos sair daqui, ai velho, nossa, pulei do negócio muito tão, cadê velho, tá muito escuro, só ativar aqui, por causa do mod que deixa a luz acesa, olha só, trava bastante cara, esse mod que a luz fica atualizando aí conforme o tempo, por isso que eu falo, a versão 1.7.10 tem muito problema com lag gráfico cara, então nem tudo funciona como a gente gostaria que funcionasse, tá ligado, vamos só voltando aqui, já amanheceu, bora dar mais uma pequena andada aqui, eu tinha escutado barulho de esquerdo por aqui velho, nossa senhora, nossa, cadê, vem cá, é espada rapaz, aqui é ninja, aliás, é espada não, de machado, nossa, tá travando muito, corre velho, muito lag, cadê o arco, arco, aqui, peguei, sai, sai animal, selvagem, machadão diamante, sai, sai zumbizão, bom, eu só voltando aqui, agora eu troquei de bioma, eu tô aqui no bioma de savana cara, cara, olha só que visão hérbica mano, olha só, tanto que ficou bacana, essa terra cara, mixada aqui nessa grama, ficou muito bacana aqui, essa região, curti bastante, tem uma ovelha só na, nossa, dá uma picaretada nessa ovelha velho, só porque essa ovelha tá dando mole aqui na água, morreu velho, uhul, careta na ovelha, cara, ficou muito legal, eu curti muito esse bioma, na verdade o bioma de savana aqui, é o que mais fica legal aqui nessa, nessa parada realista, não sei se é por causa da grama que fica bonita, nossa velho, tá tendo uma maré aqui, pra ter esse barulho de água velho, olha só essa região cara, cara, olha só que lugar épico, e vaca dando mole aqui rapaz, vou fazer carne crua de vaca de, fazer picanha assada hoje hein, vou fazer picanha assada, vem cá, ae, morreu, enfim pessoal, deixa aí nos comentários o que você tá achando aí, dessa série de vídeos aqui, com essa parada realista cara, vamos só tomar aqui de volta, olha só cara, como é que fica o bloco de diamante aqui, muito legal mesmo, vamos dar mais uma andada por aqui, deixa eu ver se a gente pode ir ali no bioma de taiga, pra dar uma pequena olhadinha, olha só essa gruta de água aqui velho, vamos correr, vamos embora, corre moleque, uhul, pá, olha um deserto ali cara, até agora a gente não foi no deserto, bora dar uma conferida naquele deserto ali, eu acho que é um deserto né, foca câmera, ae, é um deserto? não, é uma montanha velho, muito faz, bora na montanha também, pra gente ver como é que é lá, tamo subindo, tamo subindo, tamo chegando, eu achei que eu tô no deserto, mas não é não cara, é uma montanha, tem neve também, olha só como é que fica a neve aqui cara, muito legal, carvãozinho realista, ai velho, tipo nada a ver mano, mas gente, basicamente, eu acho que é só isso aqui por enquanto velho, vamos, pelo menos em relação a essa textura, e esses shaders aqui, que tá chovendo velho, nossa, vai chover, ixi, tá tudo borrando minha tela de água cara, olha só que massa velho, minha tela tá tudo borrando de água, vamos coletar madeira pra fazer uma casa aqui, pra gente se abrigar aqui nessa chuva cara, mano, olha que jogo realista de lindo velho, olha como é que tá isso rapaz, isso aqui é coisa de outro mundo velho, vamos comer aqui uma, o que que é isso aqui na minha mão é, uma carne, sei lá, olha o cachorro aqui mano, nossa, os caras vão vir atrás de mim, corre velho, corre velho, cachorro protege-me, cachorro me protege dos maus aqui ó, o moço tá vindo atrás de mim, olha o cateia vindo atrás de mim velho, foge velho, não, olha que legal que fica o som da chuva, parece que a chuva tá caindo na folha assim, tá ligado, e vai caindo no seu ouvido, na sua orelha, não sei, muito bacana mesmo gente, mas pessoal, infelizmente, esse vídeo de hoje vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado pessoal, desse vídeo, desse modpack, e pessoal, se você gostou, não se esqueça de deixar o like, que me ajuda bastante pessoal, compartilha o vídeo, para seus amigos conhecerem um pouco mais aí, do Minecraft realista, ou tentando ser um pouco realista, não sei, pessoal, deixe nos comentários aí, sugestão de vocês, do que vocês querem que eu trago aqui, tipo shaders, textura, alguma coisa aí, que tenha a ver, sei lá, alguma mistura que você queira que eu teste aqui, para estar mostrando para vocês, cara, nossa, deve ser legal criar uma cabaninha aqui, debaixo dessa montanha, opa cara, encontramos uma caverna sem querer, como assim cara, cuidado, apá, estava com uma pá aqui na mão, vou tirar aqui, opa, entramos, cadê, cuidado, a tocha, é, estamos dentro da caverna velho, eita, já acabou, rapaz, já, nossa, nossa, tem um esqueleto lá embaixo, cara, gente, tem um esqueleto lá embaixo, bora descer lá, nossa, olha o milhante ali, velho, está morrendo a picareta, se liga só, nossa, cadê ele, ai, matei ele, matei, pessoal, o mais legal é que quando você saca uma ferramenta, por exemplo, olha aqui, a picareta e espada, ai, tem um bicho vindo, mata, mata, ai, está bugado o sol aqui, velho, quando você mata aqui, olha só, quando você vai pegando a ferramenta, faz um barulho como se você estivesse sacando ela, velho, muito bacana, gente, mas muito obrigado a todo mundo que eu queria ter aqui, pessoal, e falou, nossa, fudeu, fudeu, olha o creepa, olha o creepa, está subindo o creepa, mata, nossa, acabou, vamos voltar, vamos voltar, otra cookra, otra cookra, mata o creepa, mata o creepa, vamos voltar, имся, nossa, vamos voltar, vemos.